Olá a todos, vou dar atualização da minha, essa é um pé de carambola, eu comprei ela sendo um carambola doce Os primeiros frutos, deu pouca diferença, deu absurdamente doce Aí vamos ver se dessa vez os frutos ficam mais doces Em relação a doçura do fruto, quando a sua frutifra começar a produzir O bom é aumentar a quantidade de potássio, porque o potássio deixa o fruto mais doce Então ela está em um vaso de 30 litros mais ou menos, da grossura do indicador O enxerto é aqui, esse pedacinho aqui de enxerto, então todo esse galho de cima aqui é tudo do enxerto Colhi fruto ano passado, esse é o segundo ano que está produzindo Bastante botão floral Vou pedir aí se você puder deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E acionar o sininho, para sentir uma atualização, um vídeo novo, você receber uma notificação Aqui tem umas flores que abriram alguns dias, botões florais Mais flores e botões florais Aqui está vindo um botão floral, ali também Lá Tem flor e botão floral Aqui Já tem fruto em formação Um fruto Ali tem outro Do lado de lá tem outro Aqui tem a flor, para quem não conhece Flor da carambola Aí do lado de cá Tem bastante fruto Todos esses verdes no meio das flores aqui São frutos que vingou Mas não é certeza que vai chegar a maturação total até o fim Aqui ó Tem mais flores A flor é bem pequenininha Para o redomindinho Ela é bem pequena Tem bastante fruto em formação Ali tem mais Aqui em cima tem mais Mais botão floral Aqui Botão floral Aqui também Aqui também Esse galho não tem Ela está com mais ou menos 1,60m de altura Então ela foi feita um enxerto bem alto aqui ó Com 1,20m mais ou menos Esse enxerto E Deu bastante Bastante flor É Da outra vez que deu flor Ele segurou fruto Se não me engano Foi uns 9 frutos Mais ou menos isso Aí este é o vídeo de hoje Fazendo atualização para vocês Da minha Carambola Doce Em vaso Ela está aqui na Na laje Na laje de casa É que pega sol Desde manhã Até final de tarde Aí se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Alguma pergunta Só deixar nos comentários É Se você ainda não for inscrito no canal Se inscrever Acionar o sininho E É Deixar um like Para ajudar o canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo